Eu quero te convidar você que me acompanha pelo YouTube para você ouvir o programa Raiz Sertaneja ao vivo. A Ilone Alves está aqui na Rádio Interativa todos os sábados das 5 até as 8 horas da manhã e aos domingos das 6 até as 8 horas da manhã aqui no programa Raiz Sertaneja ao vivo, tocando o verdadeiro sertanejo raiz. Você pode ouvir através das plataformas digitais da Interativa, tá certo? Raiz Sertaneja, tocando o verdadeiro sertanejo raiz com a Ilone Alves no final de semana da Rádio Interativa FM 100.7.